Esse caminhão foi apreendido na tarde deste sábado pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, transportando etanol de maneira irregular. Isso porque o veículo tem como sua atividade principal o transporte de laticínios. Nós tivemos, então, na data de sábado, essa situação inusitada, mas ao mesmo tempo preocupante, por se tratar de um crime contra a saúde pública. Esse caminhão, então, ele abasteceu, ele é um caminhão preparado para o transporte exclusivo de laticínios. Então, existe toda uma regulamentação legal, um preparo do tanque para esse tipo de transporte. Só que este caminhão, então, foi flagrado abastecendo etanol em um posto de combustível no município de Realeza. Uma quantia bastante expressiva, cerca de 5.800 litros de etanol. E, então, a partir da informação que a Polícia Rodoviária Estadual obteve, iniciou-se, então, diligências e patrulhamento na tentativa de localizar esse veículo. Na PR-182, próximo ao município de Francisco Beltrão, a equipe conseguiu, então, identificar o caminhão e realizar a abordagem do mesmo. O motorista, ao abrir o tanque para a fiscalização da equipe, constatou-se, então, a carga de etanol, sendo que este caminhão, conforme dito, ele não era preparado para o transporte de combustível. Uma vez utilizado para combustível, não se descontamina mais. O tanque, por ser preparado para o transporte de laticínio, não poderia, em hipótese alguma, ter em seu interior outro ingrediente, outro combustível, no caso, o etanol. Porque, uma vez que esse tanque é transportado combustível, ele acaba contaminando, e não é possível a descontaminação desse tanque. Com isso, na sequência, se esse caminhão levasse produto de laticínio, estaria esse produto, infelizmente, contaminado, gerando aí um risco grave a todas as pessoas que fossem consumir produtos oriundos daquele laticínio. A empresa responsável pelo caminhão é de Santa Catarina. Além deles, o poço de combustíveis também terá de responder à justiça pelo fato. Aqui a gente está falando de crimes ambientais, crimes graves ambientais. Então, o motorista foi preso em flagrante por diversos crimes, entre eles o crime ambiental e também a vigilância sanitária, a coordenadoria da vigilância sanitária de Santa Catarina, que é onde fica a sede deste laticínio, foi informada, está ciente dos fatos, e toda a situação foi repassada para a Polícia Civil, que irá dar continuidade agora, tendo em vista que o próprio posto de combustível que fez esse abastecimento também cometeu crime ambiental, mas aí, na sequência, através de um trabalho de inquérito da Polícia Civil, será aí dado as devidas responsabilizações a todos os envolvidos. Obrigado.